Galera, a Maratona de Londres foi simplesmente insano, tivemos por lá dois recordes mundiais, recorde mundial feminino e recorde mundial masculino, master, com Keneliza Bekele, e foi pancada demais, o nosso grande Danielzinho participou, mas infelizmente teve um acidente durante a prova e teve que abortar. Eu quero trazer tudo o que rolou nessa maratona pra vocês agora. Fala galera, eu sou o Renan Telles, treinador e atleta, e hoje é dia de hashtag notícias exclusivo da Maratona de Londres, essa prova que foi pancada demais, tinha um start list fantástico galera, e claro que por lá os resultados não poderiam ser diferentes. Foi pancada demais, tivemos dois recordes mundiais, eu quero trazer tudo o que rolou por lá, mas antes de tudo eu peço que por favor você deixe o seu like nesse vídeo, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e de claro, ativar todas as notificações pra vocês não perderem nada, então é isso e bora pro conteúdo. Bom galera, começando aqui com a prova feminina que foi uma prova pancada demais, como eu tinha dito lá no vídeo anterior a gente tinha 10 atletas sub 2,17 e 30, e essas mulheres foram pra pancada em um grupo ali galera, muito consistente, com a passagem de 10k em 31,26 e a meia maratona em 1,07 galera. Até a meia maratona as meninas estavam correndo em ritmo de 2,14 galera, mas depois da meia o ritmo acabou caindo um pouquinho ali e também o grupo começou a se dividir. Quando foi chegando ali no último terço de prova, a prova ficou entre 4 mulheres galera, estavam por lá, Pérez Jepixirchit, Gizia Azefa, Joice Elimijep Kosguei e ela, Mertu Alemuga. Essas mulheres vieram fazendo uma disputa acirradíssima até os últimos 500 metros de prova, mas não teve jeito, foi ela a campeã olímpica da maratona e 3 vezes campeã do mundial de meia maratona. Pérez Jepixirchit ligou o turbo galera naquela última reta e levou pra casa a maratona de Londres e junto com ela o recorde mundial da maratona só para mulheres galera. A cronometro a marca de 2 horas, 16 minutos e 16 segundos quebrando o recorde que já durava aí desde 2017 da Mary Kay Toney nessa mesma prova lá em Londres, tá bom? E ela que quebrou esse recorde que como eu disse é em uma prova só pra mulheres, quando a prova larga separada os homens e as mulheres, tá? Diferente daquele recorde misto, tá? Que é da grande, a Zefa, que também tava na prova e acabou sendo derrotada e ficou na segunda colocação, ela que tem como recorde mundial da prova mista 2 horas e hongar. Então Pérez Jepixirchit vem pra estabelecer esse novo recorde na mesma Londres lá de 2017, onde a Mary Kay Toney tinha feito 2, 17, 0, 1. Pérez Jepixirchit voou e se consagrou campeã e recordista mundial. Bom, e bora pro pódio dessa prova? Como eu disse, a grande campinha e recordista mundial foi ela, Pérez Jepixirchit do Quênia com 2, 16, 16. Tijis Tiazefa, que é a atual recordista mundial da prova mista da Etiópia, foi a segunda colocada com 2, 16, 23. Joyce Eline Jepixirchit ficou na terceira colocação com a marca de 2, 16, 24, representando o Quênia. Na quarta colocação, a Mertu Alemu da Etiópia com 2, 16, 34. E fechando o pódio aqui na quinta colocação, a grande Bridget Kosgay, que já foi recordista mundial também da prova mista com 2, 19, 02. Essa aqui foi a prova feminina, uma prova pancada, galera. Pérez Jepixirchit fez bonito, detonando aí a atual recordista da prova mista, Tijis Tiazefa, em uma chegada pancada demais. Eu quero aqui parabenizar essa mulher que mostrou muita garra, ficou ali durante o percurso todo acompanhando, se hidratando muito bem. Ela era a atleta que mais segurava a hidratação nos poços de água. Ela pegava a garrafinha, ficava bastante tempo ali se hidratando, se preocupando ali. E claro que deu resultado no final e foi a grande campeã e recordista mundial dessa prova. Eu quero saber de você, o que você achou do resultado? Vai colocando aqui nos comentários. E galera, passando agora para a prova masculina, essa prova aqui que foi pancada demais. A gente tinha um start list fortíssimo, a gente tinha 10 atletas, sub 2 horas e 5, incluindo nosso grande Danielzinho e saíram por lá, galera. Os caras naquela pancada, aquele grupão, galera, com passagens alucinantes. Os 10K foi passado em 29, 03, o nosso grande Danielzinho dentro do grupo, galera. Uma passagem de meia-maratona de 1 a 1,29, o Danielzinho já tinha sobrado, mas daqui a pouco eu falo sobre ele, tá bom? E logo depois da passagem da meia-maratona, começaram a ir até algumas quebras e alguns atletas começaram a sobrar desse grupo. No quilômetro 30, Keniza Bekele já estava puxando a prova, dando pancada e isso culminou aí em uma dispersão desse grupo, galera. Quando chegou ali, depois dos 35, só tinha Keniza Bekele e Alexander Mutizzo, galera, e eles foram batalhando até a última milha de prova, quando o Mutizzo deu uma pancada e acabou levando a melhor e se tornando o grande campeão da Maratona de Londres com a marca de 2 horas, 4 minutos e 1 segundo. Keniza Bekele chegou logo atrás dele, galera, com a incrível marca de 2 horas, 4 minutos e 15 segundos, quebrando o seu próprio recorde Mundial Master, galera. É isso mesmo. Keniza Bekele, aos seus 41 anos, cronometrou 2, 4 e 15, novamente quebrando o seu recorde Mundial Master. Ele que já tinha quebrado essa marca na Maratona de Valência no ano passado com 2, 4, 19 e agora baixou mais 4 segundos aí e se consagrou aí novamente recordista Mundial, galera. É muito bacana ver o Keniza Bekele performando aos 41 anos, isso mostra aí toda a sua longevidade dentro do esporte. Em entrevista aí depois da prova, Keniza Bekele falou que não ficou satisfeito com o resultado, ele queria mesmo, era a vitória, né? Mas ficou feliz em conseguir novamente quebrar o seu próprio recorde Mundial. E ele foi questionado em quantos anos ele ainda continuaria buscando performance dentro da corrida, galera. E a resposta dele foi impressionante. Keniza Bekele não quer parar tão cedo, ele ainda busca aí mais 2 ou 3 anos na Elite competindo firme e quem sabe quebrando mais recordes, galera. Então a gente pode aí esperar que Keniza Bekele ainda vai fazer muita coisa dentro da Maratona, galera. Então bora continuar sempre torcendo pelo Keniza Bekele. Eu sou um grande fã desse cara, galera, desde pequeno eu acompanho ele, então poder ver o Keniza Bekele brigar por uma vitória dentro de uma Maratona pra mim é muito emocionante, é muito bacana ver esse cara performando aos seus 41 anos. Então quero dedicar aqui esse vídeo pra esse cara que é fantástico e correu muito aos 41 anos, fez um grande resultado. Bom, e bora pro resultado? Como eu disse, o grande campeão foi ele, o Alexander Mutizzo do Quênia com 2,401. Keniza Bekele ficou na segunda colocação com a marca de 2,415. Na terceira colocação, o Atleta da Casa, o inglês, o Emily Caires, galera, com a marca de 2,646. Na quarta colocação, mais um inglês, o Mahamed, Mahamed, galera, com 2,705. E fechando o pod aqui, o francês, o Hassan Chad, galera, com 2,730. Essa prova que sempre tem muita quebradeira daqueles 10 caras, galera, daqueles 10 caras com aquelas marcas incríveis, só 2 deles terminaram ali na frente, como vocês puderam ver, que foi o Mutizzo e o Keniza Bekele. E os outros atletas todos abandonaram a prova, galera. E inclusive o nosso grande Danielzinho, que a gente vai falar dele agora, galera. O que aconteceu com o Danielzinho, você me pergunta. Galera, infelizmente, o Danielzinho acabou sofrendo um acidente durante a prova, tá? Ele acabou tropeçando em uma câimbra que ele sentiu na perna, galera, e acabou caindo e batendo o seu ombro no chão com toda a força, tá? Eu vou até ler aqui o comunicado que a equipe dele mandou pra gente, tá? Então vamos lá. Bom, no quilômetro 16, Daniel travou uma perna por câimbra no meio da passada e ele desabou no chão direto com o ombro. A perna estava no ar, não deu tempo de apoiar a mão ou proteger. Levantou rápido e seguiu correndo por mais 10 quilômetros, mas sem conseguir movimentar o braço, mudou toda a mecânica e começou a sentir câimbra em todo o corpo. Parou no quilômetro 35, depois de andar. Médicos da prova o encaminharam para o hospital. Felizmente não quebrou nada, o ombro está inchado e ficará de tipoia até que faça exame de ressonância no Brasil para garantir que não teve lesão de ligamentos. Provável que tenha sido apenas uma contusão sem maiores consequências. Além disso, está ótimo e já está no hotel descansando. Essa aqui foi a nota da equipe do Danielzinho, galera. Infelizmente, ele sofreu esse acidente e acabou caindo por conta de tropeçar, né? Por conta da câimbra que ele sentiu e bateu o ombro forte aí no chão. Mas bora torcer para o nosso grande Danielzinho recuperar logo. Ele que estava no grupo da frente, naquele pelotão, galera, passando um 10K muito bom, 15K muito bom também, tá? Mesmo ele caindo, ele levantou rápido, tentou continuar correndo. Foi até por um bom momento ali, por volta dos 26, ele acabou desistindo da prova e foi trotando ali até próximo dos 35, onde ele teve o apoio médico aí que levou ele para o hospital, tá bom? Mas infelizmente aconteceu isso, ele estava muito bem treinado pelo que eu vinha conversando com ele, né? Mas acontece, galera, são coisas que podem acontecer dentro de uma prova. Infelizmente aconteceu com o nosso grande Danielzinho, mas bora continuar torcendo. Bora colocar forças aqui para ele recuperar logo desse ombro aí, tá 100% para os Jogos Olímpicos de Paris, que é o foco principal dele, a prova alvo dele. A gente tem que torcer bastante para, quem sabe, lá ele consiga, quem sabe, ganhar uma medalha ou chegar em uma boa colocação lá nas Olimpíadas. Mas a gente continua aqui na torcida pelo grande Danielzinho, né? Que ele continue focado, continue aí nessa sequência de treinamento para chegar muito bem preparado lá nas Olimpíadas de Paris. Isso acontece durante a prova, é normal algum atleta cair por ali, né? Mas infelizmente dessa vez aconteceu com o nosso grande Danielzinho. Bom, galera, esse aqui foi mais um vídeo trazendo aqui os resultados da Maratona de Lunas e eu quero saber de você. O que você achou desse resultado? Vai colocando aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de, claro, ativar todas as notificações para vocês não perderem nada. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. E é isso, galera. Corra para sucesso. Fui!